Oi, meus amiguinhos e minhas amiguinhas! No programa de hoje, vamos aprender a fazer uma ceia financeira deliciosa para toda a família neste fim de ano! Lápis e papel na mão para anotar os ingredientes. Uma xícara de chá de orçamento bem definido. Duas colheres de sopa de planejamento de cardápio. Uma faca para dividir os custos entre todo mundo. Pimenta a gosto. Antes de começar, esta receita tem um pré-preparo importante. Lembre-se de conferir a temperatura das dívidas no forno para não correr o risco de queimar a ceia, hein? Tudo pronto! Comece despejando a xícara de orçamento bem definido para cobrir todos os gastos da sua ceia. Não esqueça de nenhum deles, para que a única surpresa da família sejam as piadas que o tio João faz na mesa. Em seguida, adicione as duas colheres de planejamento de cardápio. Ninguém merece ainda ter que pagar caro nas compras de última hora para conseguir atender às preferências alimentares de todo mundo. Tá achando que é fácil a vida de quem organiza a ceia, é? Na hora de decidir o cardápio, todo mundo tem opinião. Mas na hora de fechar a conta depois... Xiii... O último ingrediente é um verdadeiro segredo de família nas receitas de fim de ano. Quando todo mundo se reúne, uma pimentinha faz parte da convivência. Não tem jeito. Só é preciso tomar cuidado para não cair no desrespeito, combinado? O segredo para não perder a mão nem na pimenta, nem nos gastos de fim de ano, é evitar os exageros. É importante escolher bem os temas pelos quais você acha que vale a pena brigar. Quer ver um exemplo? Já perguntou no grupo da família se o arroz deste ano vai ser com ou sem uva passa? Hoje você aprendeu como preparar uma ceia financeira deliciosa para a sua família neste final de ano. Agora é só não deixar a vovó fazendo tudo sozinha na cozinha no dia, hein? Para mais receitas, quer dizer, dicas para cuidar bem do seu dinheiro e dos seus investimentos, acesse edu.b3.com.br